O retorno do Brasileirão começou com estilo. Aproveitando a virada do campeonato, Esporte e Santos estrearam os novos uniformes. Além dessa, outra novidade foi na escalação rubro-negra, com Neto Baiano no banco de reservas. Estratégia. Eu precisava de um pouco mais de velocidade, simplesmente. Faz falta. Faz falta porque realmente ele é uma pessoa símbolo do ataque do esporte. É um ponto de referência. Com ou sem Neto Baiano, a bola precisava rolar. Para o início de jogo fraco, com as equipes se estudando e nada de muito perigo aos gols. O que fez o torcedor rubro-negro ficar impaciente, deixando os jogadores nervosos. O que piorou quando o Thiago Ribeiro recebeu dentro da área, fez o que quis e marcou um golaço. 1 a 0 Santos. Atrás do placar, o nervosismo piorou. A equipe rubro-negra tentava criar alguma chance e nas poucas que tinha, não levava perigo. O contrário do Santos, que se não fosse magrão, Leandro Damião faria o segundo Santista. O time do Santos é um time altamente técnico pelo meio, mas muita velocidade nas beiradas. Eu não podia ficar atrás disso. Era um jogo que eu tinha que ter velocidade na minha frente. E com o início de jogo que o torcedor do esporte não esperava e a ausência do artilheiro Neto Baiano para resolver a partida, o outro jogador resolveu sair da lateral para atuar lá no ataque. No finalzinho do primeiro tempo, Patrick veio da lateral para a área para aproveitar o cruzamento de Danilo e deixar tudo igual, um a um. O suficiente para trazer o torcedor de volta para o jogo no segundo tempo. E sete minutos ser o necessário para de novo ele, Patrick, se aventurar lá na frente e virar esporte 2 a 1. Logo em seguida, por pouco, ele não fez o terceiro. Mas era questão de tempo. Bola na frente para ele e adivinha. Patrick 3, Santos 1. A atilharia momentânea. Primeira vez que acontece isso comigo. Ah, feliz. Comendo pelas beiradas, trabalhando devagarzinho. Conquistando meu espaço no grupo. E a gente começou o segundo turno bom, com uma vitória. E a gente quer brigar ali no G4. Só que não é fácil brigar pelos Libertadores, porque é um time de alto nível mesmo. E a gente tem que trabalhar muito ainda para chegar perto desse G4. O Patrick realmente é um incógnito. Ora faz uma jogada realmente pífia e realmente faz uma jogada extraordinária.